Gente, vocês sabem que a Zona Azul, ela deixou de funcionar em Três Lagoas, né? Desde a semana passada, desde segunda-feira passada, o serviço do estacionamento rotativo pago aqui em Três Lagoas não funciona mais. A Prefeitura não renovou o contrato com a empresa responsável pela Zona Azul e a empresa, gente, ela está solicitando para quem ainda tenha créditos para que compareça até a empresa para ter a restituição, viu, dos valores. Se você tem crédito, se você colocou crédito pelo aplicativo, você tem direito de receber este valor. Vamos agora, a Daiane Oliveira, ela tem mais informações para a gente. Consumidores que possuem créditos no aplicativo Central Park terão até o dia 20 de junho para restituir os valores creditados, de acordo com a empresa responsável pela administração do serviço de estacionamento rotativo pago em Três Lagoas, encerrado no dia 16 de maio. O escritório da empresa está localizado no centro de Três Lagoas, na rua Bruno Garcia, número 232. Ele atende de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde e também aos sábados, das nove da manhã até às onze e meia. Para efetuar a restituição, é necessário comparecer no escritório da empresa com a cópia do documento pessoal, número da conta corrente para depósito no valor a ser restituído. Mas a conta e o cadastro do aplicativo precisam estar no nome da mesma pessoa. Para o esclarecimento de dúvidas, a empresa disponibiliza contato através do telefone 6735220086. A prefeitura de Três Lagoas optou em não renovar o contrato de concessão do estacionamento rotativo no município por conta do atual cenário gerado em razão da pandemia Covid-19, que afetou o movimento no comércio.